Aos seguidores, após Alex Galetti ter vencido a prova do fazendeiro, enfim, aqui temos pessoal quem está disputando verdadeiramente a permanência no reality show rural, galera, é fogo, suor e fino, venho sem medo que o galo é bravo e canta cedo, hein? Agora temos aqui Tiago Ramos com 43,36%, essa é a enquete do UOL, viu gente? Rosiane Pieiro com 29,48% e Débora Buqueque com 27,16%. Segundo aqui a enquete do UOL, gente, quem está sendo eliminado é a Débora Buqueque, um pouco meio estranho essa enquete aqui que está eliminando a Débora, por quê? Se você for observar nos resultados faciais pela manhã e pela tarde aí, vamos ver que a Rosiane Pieiro está deixando o confinamento, a Débora Buqueque está com mais de 50% das votações populares e outros portais com mais de 60%, né? Para permanecer dentro do reality show e Tiago Ramos vem bem em segundo lugar, só que aqui e Tiago Ramos está em primeiro lugar, Débora Buqueque na terceira posição, Rosiane no segundo, porque a Débora aqui está sendo a eliminada dessa semana, né gente? Agora vale ressaltar quem é, será que vai deixar este confinamento? Parece que o jogo deu uma virada, né? Parece que o jogo virou, então o negócio ficou meio indeciso aqui de saber quem será o quarto eliminado aí de A Fazenda, 14 gente, quarto não, vem gente, é o terceiro eliminado de A Fazenda aí, me corrija aí se eu estiver errado, ok? Então é isso aí galera, comenta aqui abaixo desse vídeo que você quer em questão que seja eliminado aí esta semana, vamos ver, ok? Daqui a pouquinho voltamos com eliminação aí ao vivo para vocês, certo? e posteriormente cabindo descompreensão com o eliminado ou eliminada, assim como for dado aí o resultado, beleza gente? Valeu, até a próxima, tchau, obrigado!